A gente tem um problema, você sabe quem que é o detetive, né? Eu sei quem que é o detetive, é o Kauan O Kauan é o detetive, se ele me exclamar Ele tá investigando o Tuba, ele tá investigando o Tuba Eu sei, ele vai descobrir que o Tuba não é Se ele me investigar, já era pra mim Então, eu tenho que eliminar quem? O Kauan O Kauan Fala, guys! Bem-vindos a mais um vídeo de Suspects E hoje é o seguinte, pessoal Hoje, a minha meta é ser ou um detetive profissa Ou um assassino profissa Porque eu tô com uma pessoa chamada Lipão Profissa E aí, Lipozeira? Primeira vez jogando Suspects comigo? E aí, véi? Scorpion, hoje, meu, só tem duas opções Ou a gente vai ser um detetive profissa Um assassino profissa Ou um inocente profissa também, né? Por que não? É isso daí, então vamos começar a nossa primeira partida aqui De Suspects com o grande Lipo Gamer Cara, eu gosto muito desse joguinho E, ah, véi, eu não sou assassino Que a Scorpion nunca é Você nunca é inocente, né? Sempre impostor Não, mas você, você viu A gente jogou já quantas partidas, cara? A gente jogou umas seis partidas Nem eu, nem você fomos impostor, cara Olha minha jetpack, Scorpion Vem aqui ver, ó É verdade, agora que eu vi Ó, galera, é o seguinte Scorpion tá como? Scorpion tá aqui, ó O bigodão, o toquinho aqui de mágico E o Lipão tá como? Ó, jetpack, né, Lipozeira? Pra fugir do assassino, velho Quando o assassino chegar, eu vou fugir, mano Essa jetpack é do passe de batalha, né? Isso, mano Na verdade, eu tô nível 12, eu acho Conforme a gente vai evoluindo aqui nos Suspects A gente vai ganhando recompensas de skins, essas coisas Tô ligado Mano, eu tô fazendo a tese agora da plantinha A envenenada e tal Eu tô aqui no quarto Eu vou querer dormir comigo, Scorpion? Quê? Tô aqui no quarto Ah, Lipozeira Como assim dormir comigo, Lipozeira? Ah, não, mano A gente ia se esconder no imposto debaixo da cama Pode ser, Lipo Pode ser ideia Eu vou fazer a tese no chuveiro Você não vai vir no chuveiro comigo também, né? Eu não, mano Sai fora, velho Ai, cacilda Sai fora, mano Liposa fica com ciúme Opa Ah, ah, tem liposa, então? Opa, não sei O Lipão foi pra Curitiba Já tem liposa Já tem casa Vixe, Maria Oxi Ó, você tem uma câmera aqui, mano Oxi Quê? Você viu isso, né, Scorpion? Lipão? O que foi? Você viu, né, Scorpion? Galera, é o seguinte Tava eu, o Lipão e o Coelho Do nada, o Coelho deve ter apertado o botão errado e matou o Lipão, velho Na minha frente Eu nada, mano Não, Coelho, não, Coelho, não Desculpa, o Panda, o Panda O Panda Foi o Panda Eu falei errado É o Panda É o Panda Eu falei errado É o Panda É o Kung Fuji Se não for o Panda, é o Scorpion Se não for o Panda, é o Scorpion Ele matou o Lipão na minha frente, mano Tchau, Panda, se você se envergonha Foi pra vala Se vingue, se vingue de mim, Scorpion Falou, Paninha Foi pra vala Me vinguei Nunca mate o meu amigo, velho Filha da mãe, Lipão Você viu ele me matando? Você viu ele me matando? Eu não vi, velho Na real, eu olhei lá e vi seu corpo só Caraca, Lipão Fiquei bolado agora O cara matou você, velho Ele me matou do teu lado, inclusive, ainda, mano Mano, não importa o que aconteça na partida Não se mata o Lipão É meu amigo, ó Eu vinguei É, mano A gente ia ser o profissa nessa partida aqui O impostor não foi A gente ia descobrir quem ia ser o impostor e tudo mais, né, mano? Mas aquele impostor não foi nem um pouco profissa, mano Sim, ele matou lá na frente de todo mundo, velho Você tá me vendo? Nossa, velho Você é um vagalume! Pô, você tava me assistindo? Não sabia que tava me assistindo Beleza O que deu? Rapaziada, o corpo tava na sala de Star, velho Eu tô com o Fantasma Lipão aqui na Cal E ele tem uma coisa pra dizer É uma das palavras dele O Fantasma Lipão, o que você tem pra dizer aí? Que você quer repassar a mensagem pra galera? Que você é um pilantra Você não vale nada Você é um vagalume Como é que é? O Cauã é um pilantra? É, é o Cauã O Cauã é um vagalume Fala aí que o Cauã é um vagalume Pra votar nele Ele falou que o Cauã é um vagalume O Dino aí, ele pode ter matado e reportado Já que não tinha ninguém Era perto ali da mesa de pôquer? Isso Isso, Scorpio Se é perto da mesa de pôquer Ah, então eu acho Se é perto da mesa de pôquer O cara não ia matar e reportar Ele ia matar e entrar na vente, mano A gente tem que pensar o seguinte Quem foi a pessoa que desceu Que desceu lá de cima Pra sala Lá pro botão Alguém viu alguém descendo por lá? Eu tava sumindo Eu não vi não Eu tô Tá, ninguém viu nada Cauã, você desconfia de alguém, mano? Tô desconfiando do Tuba Ele tava muito suspeito me seguindo Tá na hora das perguntas Tuba Ó, pergunta rápida Você vai responder rápido Qual que é a cor do seu animal? Eu? Hum, vamos de novo Caraca Você mesmo Tuba Qual que é a cor do seu animal? Amarelo Qual que é o seu nome? Tuba Você é o impostor? Não Ah, ele respondeu tudo curto Eu acho que ele não é, hein, Cauã Sei lá Tá, e quem que é o detetive aí? Quem que é o detetive? Você é o detetive, Cauã? Aham, aham Tá, boa Vamos pular o voto então, galera? Ó, a gente sabe que a gente só tem mais o impostor Porque o outro a gente já expulsou Tenho certeza absoluta que era aquele cara Entrou em choque, Lipão? Ah, eu tô bem pistola com você Você expulsou teu amigo, velho Ô, mano, mas eu fiquei bravo Ele te matou Era pra eu te matar Por isso que eu expulsei ele Era meu trabalho Ah, você ia me matar, Scorpion Eu ia, mano Por isso que eu fiquei bravo Quando ele te matou Tá, agora A gente tem o problema Você sabe quem que é o detetive, né? Eu sei quem que é o detetive É o Cauã O Cauã é o detetive Ele tá investigando o Tuba Ele tá investigando o Tuba Eu sei, ele vai descobrir que o Tuba não é Se ele me investigar, já era pra mim Então, eu tenho que eliminar quem? O Cauã O Cauã Nossa, aqui na mesa de sinuca Aqui, do lado Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vem, vem, me investiga, Cauã Passa a peixeira Passa a peixeira nele Tchau Graças Nossa, mano Ainda tô te ajudando, mano Você é um muito vagalume Tchau, Cauã Tchau, Cauãzinho Tem alguma testa aqui pra eu fingir? Ah, não, não Eu posso Oi, amiguinho Bom, foge, não Filha da mãe Filha da mãe Ele vai encontrar o corpo Ele vai encontrar o corpo Vai nada Ah, não Ele é meio anta Quase ele aperta o sino ali Ele tá com medo Vai, pega o Tuba, mano Pega o Tuba O Tuba? É Eu tô com problema Porque os caras estão espertos Eles querem apertar o sino ali O Gustavo O Gustavo Eu fiquei seguindo ele Ele percebeu, mano O Gustavo tem do lado Eu vou só botar energia aqui Vou matar ele Na hora que ele estiver vindo no corredor Ó, agora Quer ver? Pá No corredor mesmo Dane-se Tchau Ninguém viu, ninguém vê Viram sim Ah O Gustavo tava desligado Não vão ver O corpo do Gustavo Tava no corredor ali Sabe, em frente a O jantar ali Caraca, mano Mataram o detetive, velho Quem que o detetive tava investigando, mano? Possivelmente foi ele Foi essa pessoa que matou Era o Cauã Mano, eu acho que é o Tuba Eu acho que é o Tuba Ó, o detetive Disse que ia investigar Quem? O detetive disse que ia investigar o Tuba Então, aí Depois que ele investigou Ele seguiu o Cauã E depois ele parou de seguir E depois eu já não vi Cara, eu vou de Tuba também, mano Eu vou de Tuba Eu acho que é isso, velho Eu acho que eu vou de Tuba Tem só mais um impostor Se não for ele Se não for ele Eu não sei daí, mano Também Scorpion, você é muito vagalume, mano Você é muito vagalume, mano Ai, Liponzeira Ai, Liponzeira Será que eu mato esse cara agora ou depois? Entra na frente Entra na frente da... Da vent? Entra na frente da vent? Na vent, na frente dele Tá, tá Eu vou seguir aqui o Guilherme Vou dar um... Oi, Guilherme Vem aqui Vou morrer, Guilherme Vem, Guilherme Entra na frente do lado dele Entra na frente da frente dele, ó Tchau Nossa, você é muito vagalume Cara, eu tava imaginando, mano Tava imaginando, velho O que aconteceu, rapaziada? É, Liponzeira Essa partida aqui foi dos profissos, hein, mano Ah, dos profissos Você vai ver na próxima partida Quem vai ser os profissos Então vamos pra próxima Ah, Liponzeira E aí, como é que você tá? Eu nunca sou Você é um convidado A dois inocentes E a dois... Inocentes Dois inocentes A dois impostores entre nós Ah, tá, entendi Você é o convidado É que eu tô com dor de barriga, Scorpio Será que não apareceu você o assassino E tem dois inocentes entre nós? Acertou Ah, miserável Acertou Você tem azar Você tem pé frio pra ser impostor Eu tô fazendo testes da digital agora, mano Eu junto com o Caú aqui nas câmeras É bom... Mano, o certo é toda partida ter alguém nas câmeras Daí a gente dificulta o impostor Porque ele não vai matar na frente das câmeras, saca? Quer que eu seja o teu segurança e fique nas câmeras? Ah, Liponzeira Sei lá, mano Mas faz as testes primeiro Eu vou fazer as testes minhas bem rápidas Depois a gente vai fazer essas testes aí de olhar as câmeras Galerinha, lembra que é o seguinte, pessoal Eu tô jogando Suspects direto, direto mesmo Você pode estar jogando comigo também Às vezes eu tô indo antes de dormir Eu abro o celular e tô jogando lá É de graça, é pra todo celular Você pode estar baixando aí pelo primeiro link da descrição Na Liponzeira, tá massa o Suspects? O que você acha? Mano, tá sensacional, velho Eu tô encontrando muita gente, inclusive De noite eu jogo É Encontro em Streeto também jogando É legal, né, mano? Então não se esqueçam de baixar, hein Gratuito, mobile Dá pra, meu Jogar até na fila do banco mesmo Se ficar jogando Pior que é verdade, dá mesmo Dá mesmo, mano Daí você dá um grito aqui Opa, matei o cara Daí já vem o cara do banco Aí você digita, olha o impostor Olha o impostor É, não recomendo Não recomendamos Não recomendamos Mas tirando o banco dá pra jogar em qualquer lugar Eu apresentei pra todos os meus amigos os Suspects, mano É legal, né? Ih Já era Aonde que você achou o corpo? Sobe assim, na câmera É pro lado Não tem aquele corredorzinho Que passa lá no cantinho, assim Sim Então o corpo tava lá Ah É um lugar muito bom pra matar, né, mano? É, lá é bom Eu tinha o O Panda tinha passado por mim antes O Panda tinha passado? Aham Sim, eu passei Só que eu fui lá pra Só que eu fui lá pra onde começava o jogo Olha, pessoal É o seguinte É o primeiro corpo Os impostores estão ruins Eles não tão conseguindo matar ninguém Os impostores estão bem mula véia Então vamos fazer o seguinte Vamos esquipar isso aqui E vamos ficar atento no Panda, tá? Qual que é o personagem que você acha mais bonito aqui do jogo? Eu acho que o Panda é mais fofinho, cara Não, eu acho que é o Leãozinho, mano Mais bonito Vamos andar junto? Vamos dormir junto? Oxe 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 Foi choca o Leão, mano O Leão não gostou não, mano Tem uma bomba lá no meio, mano Tá, eu tenho mais duas fotos destruídas aí O Tuba Ó, o Tuba tava aqui na Venti fazendo a testa da pegada, velho O Tuba acho que não é, mano Tava na Venti? Na Venti? Na ventilação? Não, tava aqui na frente da Venti Ah, tá Pronto Terminei a testa Fazendo a testa das pegadas, sabe? Aham Eu queria fazer a testa do sapato, mano Mas não tenho ela aqui Ó Eu vou terminar minhas testes aqui E vou lá dar uma olhada Epa Bezinho Deu uma tela transportada aqui, velho Brotou Ó, o Renanzinho tá aqui comigo nas câmeras Show O cara apagou a luz aí Tem alguém nas câmeras também É você? Não, 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 não Não, 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 não Tá aqui na colocando o cano aqui, velho Eu vou lá ver como é que tá o livro de convidado, mano Ai, o Leão Leão morreu Pera, o Leão morreu Você achou ele, o Leão? O Leão morreu O Cauã Sabe o centro? Onde nasce? Da onde nasce Passou por mim o Leão e o Cauã O Leão ficou O Cauã sumiu Cauã Fica o tempo pra falar sobre isso, Cauã No jardim Eu fui lá no jardim E o Leão? E o Leão? Vou fazer a testezinha da flor O Leão, enfim, ele, mano Imita um coelho, mano Imita um coelho Aí a gente não vota em você É, imita um coelho Vota nele, mano Muito bem Vota nele Vota nele Tchau Não gostou, mano Não aprendeu a imitar Tchau, Cauã Ele não soube imitar o coelho Não soube imitar o coelho? Foi por isso que ele foi expulso Não é por ser impostor Mula, velho Foi expulso por não saber imitar coelho É, mano O que que não sabe imitar o coelho? Imita o coelho, Lipão Eu vou deixar pra outro dia, eu escape Outro dia, outro dia Com a voz um pouco ruim, mano Tá bom, tá bom, então Eu não tenho mais testes não, mano Tô safe Como não, velho? Eu tenho quatro testes ainda Mula, velho Eu já fiz tudo É que o impostor tem menos, né? Ah, sim O impostor tem menos Olha que sujo, cara Teste de passar faca É Ah, mataram o cachorro aqui Cachorro Mataram Ah, não Calma Eu tenho coisa Eu tenho como explicar Não sou eu, Renan Explica, então Explica, explica Eu cheguei na iluminação E daí eu vi o corpo Eu ainda reclamei pro Lipão Ah, achei o cachorro aqui E daí eu fui apertar pra reportar E apertei o botão de usar Pra arrumar a iluminação Daí eu fui pra apertar pra reportar de novo Apertei o botão de usar de novo A hora que eu fui reportar você chegou Você já foi larap na outra partida já, hein, filho Renan, pelo amor de Deus, velho Eu não ia ser tão burro de matar e não entrar na veinte O que você acha? Ah, ele podia imitar um tigrão, mano Imita um tigrão aí, Scorpion Rau Tá boa aqui a imitação, mano Tá nada Rau O Scorpion Scorpion Por que a gente não pode votar em você, mano? Me dá um motivo pra gente não votar em você Cara, é que eu terminei todas as minhas testes E eu tô de olho nas câmeras E eu tava lendo arrumar a iluminação E eu vi o bicho ali morto Sem cabeça e degolado Não fui eu Faz o que vocês quiserem Mas eu vou votar no Scorpion, mano Ô, Lipão, você é um jamelão, Lipão Não sou eu, cara Cês vão se arrepender, seus vagalumes, sem vergonha Vou votar em você Você deu uma linha, hein, Scorpion Cês vão se arrepender, seus vagalumes Os caras mortos tão falando Ele entrou na sua cara Como assim, Guilherme? O impostor entrou na minha cara, na veinte? Aham, ele matou e entrou no negocinho, pô Mano, tava sem luz Tava sem luz, velho Vira da mãe e descobri o que quer Ó, lá, 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 o planta Foi daí que ele saiu Entrou o Blue King, que é Scorpion Caraca, que droga, velho Não acredito nisso Caraca, mano Mas cês são umas mulas, velho Como é que cês me matam assim, né? Mano, não Calma lá Renan É o Leozinho, Renan Tava nas câmeras Tava nas câmeras É você, Leozinho O que que cê tava fazendo, Leozinho? Eu tava arrumando a luz, velho Eu não sou impostor E a gente achou o corpo antes lá Com o Scorpion E agora eu encontrei o corpo do Michael, mano Lá nas câmeras, velho Só pode ser o Leozinho, mano Olha, Lipão Olha, se não for ele, velho Olha Mano, Renan É você, né? Vai logo, Renan Vai logo, volta, mano Vai, então, vai Confiar na Cal Confiar na Cal Confiar na Cal Boa Aê Tá com uma pressão, mano Parabéns, suas mulas, velho Me expulsaram à toa Aí, ó É o Leozinho É o Leozinho E eu falei que era o Kauã Eu tinha expulsado o Kauã Bom, galera Então, esse aqui foi o nosso vídeo de Suspects Agora com o Limpol Gamer Onde é que eu ia passar a faca nele Mas acabou não dando certo Mas foi muito divertido Lipão, obrigado por ter participado Valeu, Scorpion Você foi profissa de mais uma partida E na segunda, digamos que você foi mais obede Então, imita o Leão aí pra finalizar Ah, não Bom, então é isso, pessoal Valeu, falou Manda um salve aí todo mundo, gente Tchau Beijão Salve Valeu Salve Valeu Salve E mais, rapaziada Juntos É nóis Baixe seu Suspects pelo primeiro Tem que ir na descrição E mais, rapaziada Tchau Tchau.